A escritora Carolina de Jesus e o líder da Revolta das Chipatas, João Cândido, vão se encontrar no Carnaval da Renesir, que vai exaltar a resistência e reconhecer esses dois grandes personagens da nossa história. Alvirante João, sou Carolina de Jesus Carrego o papelão, você navega a sua cruz Na correnteza, a sua voz foi mergulhar Eu fiz dos versos, a fortaleza pra morar Meninos, vendo o documentário que inspira o enredo, O Papel e o Mar, tá disponível no YouTube pra quem quiser assistir, só digitar aí. O Papel e o Mar já é a base do enredo que vocês vão entender aqui da Renesir. Tem uma frase muito forte que a personagem que tá representando a Carolina de Jesus menciona ali, que é Quando querem se livrar das pessoas que incomodam, mandam pra favela o quarto de despejo na humanidade. Creio eu que já seja uma passagem muito forte que vocês transformaram ainda de alguma forma ou em fantasia ou em alegoria, certo? Correto. A favela. Como é que tá essa favela? Como é que é essa construção mais lúdica de vocês? Que assim, é um elemento forte, mas que de certa forma precisa ter um brilho de carnaval, de alguma maneira. É, é a forma do que a gente vai reconstruir a favela de Carolina Justamente é a favela do dia a dia mesmo, uma sonha carnavalizada, né? De uma forma carnaval, né? E daí vai vir esse livro, o quarto de despejo, e diante é a favela onde Carolina, ela fala, ela conta sobre as dificuldades que os favelados eles passam na favela. Eu sou a filha da miséria, você nasceu pra guerrear, nós somos a liberdade, eu sou papel, você é o mar. Pra vocês que pegaram um projeto que já existia, enfim, dar essa continuidade e a cara de vocês. Fazer as alterações de acordo com a realidade da escola. E a escola sempre foi honesta nesse ponto. Temos essas condições, dessa forma que iremos trabalhar. Nunca ofereceram ilusões pra vocês. Comenta muito sobre isso, né? Que o carnavalista chega na escola, enfim, as escolas prometem mundos e fundos e a coisa não se realiza. A Renascer sempre deixou vocês a par da situação que a escola tá. É, a gente, nós chegamos na escola tem três meses atrás. Foi um convite que o Salomão fez um convite pra gente. Na verdade, ele ligou pro meu presidente lá, o Renatinho, que está da Sancho de Lênite. Sim, sim. Ele ligou pro Renato, fazendo um convite pra eu vir fazer parte da Renascer. E nós aceitamos esse convite. E a gente aceitou esse desafio, que é um desafio. A gente pegar uma escola que já tinha um outro projeto, um outro carnavalista, uma outra proposta e colocar a nossa cara de carnaval. Nossa leitura é uma leitura totalmente leve. Uma coisa que você vai ver o carnaval da Renascer muito leve. Com leitura, você vai entender. Porque hoje em dia o carnaval tem que ser cara a crachá. Você tem que entender o que é o carnaval realmente. Não é que você fala, ah, é bonitinho, mas não é aquilo, entendeu? Até porque o enredo é meio complexo de se entender. Então, a forma que a gente está abordando é uma forma bem direta. O cara a crachá, como ele falou. Então, acho que o enredo da Renascer, justamente, o objetivo do enredo é esse. Passar a mensagem leve e direta pras pessoas. E objetiva, né? Porque as pessoas que vão, eu sempre paro, sempre para falar. As pessoas que vão sábado na Marquês são pessoas inteligentes. São professores como eu, como você, acho que como a própria professora também. A gente para na Marquês para poder entender o enredo, o conteúdo do enredo. O que significa isso? O que significa essa peça? O que significa essa alegoria? Então, a mensagem é essa. Acho que a gente tem que passar uma leitura direta para as pessoas. Agora, como é que está a questão de setorização de vocês, de alegoria? Qual é a representação? Sim. O Abre Alas, ele vem representando Carolina, justamente, O Quarto Espejo, o livro dela. O segundo setor, já vem falando sobre João Cândido, a influência britânica, onde surgiu a vontade dele querer fazer a revolta da Chibata no Rio de Janeiro. Já no terceiro setor, ele vem abordando a parte da revolta da Chibata. E no último setor, é o setor onde a gente fala o resgate da história dos dois personagens. Entendeu? Onde a pomba da René Cê, ela vai resgatar a história desses dois personagens que ficaram esquecidos na história. Justamente esse é o contexto do enredo. E existe alguma dramatização nesse último setor para representar esse encontro dos dois? Tem, mas eu não posso falar. Pode falar, maldoso você. A escola vem com muita coreografia em aulas, com muita expressão, muitas coisas bem legais. Mas assim, eu acho que a gente está valorizando muito isso no Carnaval da René Cê. Voltar aos grandes carnavais que a René Cê fazia. O movimento, com as pessoas fazendo movimento em carro. Eu acho que precisa disso na René Cê. Eu acho que a René Cê é uma escola nova, ela pode tudo. Eu acho que ela tem que ousar. Eu acho que o enredo nos permite ousar. Por mais que é um enredo histórico e conta uma coisinha, não sei. Mas a gente tem que ousar. Eu acho que o carnaval tem que ter ousadia. Se a gente não vai ousadia, não é carnaval. Para contextualizar aqui o enredo da René Cê, nós trouxemos a Janaina Bílio. Ela integra o bando editorial favelofágico que fica sediado em Manguinhos. Agora, para você, e acho que para os outros meninos também, como é que foi o processo de buscar referências em autoras? Eu acho que para vocês, para ter algo que desse uma direção, para vocês, pelo menos, seguirem essa parte mais literária, houve uma carência você se identificar com alguma pessoa e seguir aqueles passos? Como é que foi buscar essa referência no mercado editorial? Sim, acho que durante muito tempo faltou. Hoje em dia, pelo menos eu, já conheço várias autoras, vou conhecendo cada vez mais, é um processo contínuo, assim. É uma busca constante, mas durante muito tempo eu me senti muito perdida. Tanto que eu tinha dificuldade mesmo para escrever. Hoje em dia, eu me lembro de situações de tentar escrever uma história que não tinha nada a ver comigo e eu não conseguia escrever. Ficava meio empacada e tal. Eu só comecei a realmente escrever com mais fluidez e realmente me dedicar e encontrar um caminho na literatura quando eu comecei a encontrar mais referências. A gente tem a Carolina Maria de Jesus, que é uma grande referência. A gente tem a Conceição Evaristo. A gente tem autoras mais novas, Cristiano e Sobral. Tem várias autoras, hoje em dia, mais antigas, mais novas, que nos ajudam, porque é um ciclo. Quanto mais autoras a gente tem, mais escritores, mais diversidade de autores, mais diversidade de leitores, e aí um vai retroalimentando o outro. E a gente vai se nutrindo disso. E até para afastar um pouco do senso comum, que a gente acha que é um projeto que está ali dentro de uma comunidade, mas as pessoas acham que vai ser uma história igual de todo mundo ali, todo mundo vai ter o mesmo relato. E não, existe uma diversidade latente ali. É, é justamente o problema de você não ter essa diversidade na literatura. Você não consegue... Os personagens, você cria esses estereótipos, você não dá a dimensão. Então sempre a mulher negra é sempre a empregada. Sempre essa figura da empregada. É a empregada que entra, que sai, que fala uma coisa engraçada. Mas e aí? O que acontece na vida dessa empregada? Quando ela volta para casa, quais são os sentimentos, as emoções dela, as histórias dela, o passado, o que ela quer para o futuro? Você não sabe. E a literatura tem esse papel de humanizar. Então quanto mais personagens, quanto mais histórias você conta sobre as pessoas, mais você humaniza. Então, e aí quando você deixa esse personagem chapado, você só conta uma linha de um personagem, você perde essa dimensão, essas camadas todas. Você omite todo um contexto social. Sim, e isso tem um impacto social muito grande. Esse reforço de estereótipos, de estigma. Na luta contra a tirania, na ressaca da agonia, o brulho oceano. Gostou do que viu aqui no Barracão da Renascer? Então, deixa aqui o seu comentário, se inscreve no nosso canal e siga a gente em todas as redes sociais. Curte lá no Facebook, segue a gente no Instagram, Snapchat também lá no Twitter. E, óbvio, compartilhe com a gente um ano inteiro. Salve a negrura, salve a bravura, resgatada do porão.